o salve salve galera beleza sou eu neta dar mais uma vez para mais uma impressão retrô o jogo da vez é mortal kombat 2 ou mortal kombat não sei eu falo mortal kombat é o é o gameplay de número 46 esse jogo também está no canal o prefeito long play clássicos porém ele só está é terminado com o personagem que eu sei que isso mas vou terminar com os outros igual estou terminando a mortal kombat 1 antes de mais nada galera já vou pedir o celular que já vou pedir o seu comentário sobre o game eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar marcado o sino ou a engrenagem o que aparecer para vocês vocês receberem a os lançamentos semanais para quem ainda não sabe está chegando agora no canal eu gravo uma vez por semana é a impressão retrô de um jogo que eu já terminei para o meu outro canal e dessa vez eu falo do mortal 2 que a sequência da da semana passada vai fazer da decide fighter 02 mas eu falei assim vou fazer assim já vou fazer logo toda a sequência da dos três mortal kombat no caso de portar o start aqui galera esse aqui é um dos melhores mortal kombat que tem da história mortal combate 1 ele é bom só que mortal kombat 2 é muito melhor galera vocês não têm noção o quanto que eu joguei a sequência aqui o quanto que eu cabulei de aula só para não era nem para jogar às vezes era para ver as pessoas é jogando as pessoas que já eram mais adulta que eu e tinha ficha para comprar então jogava direto mortal kombat 2 mortal kombat 1 foi já foi um sucesso então o dois eles conseguiram caprichar na sequência eles estão vendo que o chão sul está mais novo né devido a a alma que ele pega da pega não pegou do primeiro né jogo e o que ele solta aqui galera é uma caveirinha vocês não conseguem ver se vocês pausam o vídeo mas ele solta uma caveirinha é a mesma magia que ele solta na mortal então ele deu uma rejuvenescida por causa das 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 almas é que ele aprisionou e na mortal 3 ultimate tal que é o mesmo jogo se ele está mais novo ainda do que a mortal 2 mas daí já é uma outra história aí já vou mostrar na semana que vem que vai ser a sequência de gameplay galera então o shinsu é um personagem que eu mais gosto de jogar aqui porque ele tenta a transformação dos outros personagens e dá para fazer bastante é bagunça né com ele então galera o gosta perdi o que eu ia falar mas já lembrei os personagens aqui também são digitalizados e até na verdade até mortal ultimate né as pessoas são digitalizados depois tem a mortal mitóloga subzero só que já é outro estilo de jogo mas ficou bom também é também é digitalizada mortal 4 já era 3d mesmo então você pode ver é que os personagens ficaram muito foda né os atores né que emprestaram os movimentos e se você for no youtube galera vocês conseguem puxar lá é making of de mortal kombat 1 mortal kombat 2 muito ao combate ultimate muito foda muito foda essa aqui é a fatade mais fácil dele segura defesa acima abaixo acima chute baixo de próximo de próxima boa de perto então voltando aqui no tempo essa mortal que de eu acho que é 92 é isso galera tá aqui o combate muito foda muito foda esse personagem e galera se você já acha mortal um difícil piorou a mortal 2 mortal 2 é mais difícil ainda não tem esquema é difícil mas tem esquema nossa é jorrada de sangue né a galera quando mortal 2 saiu nossa galera quando mortal 2 saiu a gente viu que a mortal 1 era muito boa mas quando a gente viu a 2 com mais personagem com mais golpe com a jogabilidade mais solta galera a gente pirava não falei pra vocês a gente eu e alguns colegas íamos não tiveram a só pra ver a os adultos jogarem adultos adolescentes não sei que na época era criança então já tinha os adolescentes que jogava e mais adulto né então eu ia às vezes quando eu não tinha dinheiro eu não tinha dinheiro e eu fui pegar uma só para ver o pessoal terminar a nossa muito foda e olha e as telas ficaram melhores né o que eu mais gostei foram os gráficos rapaz tem que se ativar isso aqui que pede para atualizar mas eu não recomendo atualizar versão hd collection não galera e esqueci como que derrubou lá não recomendo atualizar não galera porque daí a tela fica cheio de ondas e o joia e o jogo fica mais escuro então não não recomendo vocês atualizarem quando eu vou gravar o long play eu tenho que desligar o modem wifi que você vai ficar aparecendo essa mensagem aí tá aqui o jacks personagem inédito para mortal 2 mais reptile o verde que seria o personagem secreto para você lutar contra ele na mortal 1 né que inclusive é muito difícil de você fazer é você jogar contra ele e dois personagens mundos assim inédito né então se repitar aqui ele tem esse golpe o golpe da bolinha para você ver como tem esquema mas não é sempre que dá ó e aqui galera então esquema secreto se você der o gancho e apareceu não fordem tão forte né outro se você já cantar no esquema se você for para baixo estar se você vai lutar do acho que conta o smoke ninja secreto mas só contra ele que você pode jogar não pode jogar com ele então é isso que ganhou versões para super nintendo mega drive playstation 2 ou desculpa só playstation 1 sega saturno pc master system são esses consultas que eu me lembro a galera e é playstation 1 do horário não é preciso dois anos eu confundi e aqui quem não e sonha estão presos né porque 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 a porquê acho que porque se rebelaram né contra o imperador xiao khan tá aí ao fundo xiao khan que é o chefe final então é isso aí olhou quem tem esquema que vem aqui eu tô conversando com vocês sempre essa desculpa né ó ó tem esquema então o xiao khan é o chefe final aqui que meu quem não ia assumir a falar o que não ia a sonha são estão presos e tal e o som de jogo é muito foda o jogo nossa é um é um é um é bem exagerado né o som muito foda o que eu entenda é claro não conseguiu dar a mesma qualidade de grafito e som mais mas ficou muito foda para a versão deles né caracas viu quem hoje eu consegui opa consegui os personagens galera ficaram maior do que os da mortal 1 né o nosso personagem ficar maior o som ficou melhor teve mais golpes e joga aqui você pode jogar lá no astro galera e e e ou dá falta de chamar né vamos ver se eu consigo desgraçado joga aí o que eu já joguei muito essa essa é só esse não a versão que eu mais joguei na verdade foi a versão do super nintendo depois da versão que mais joguei foi a versão do do depois foi a versão do magadive no arcade joguei bastante né perdi bastante fichas a perdi e ganhei só que eu consegui chegar no no shawkan galera por incrível que pareça consegui chegar no shawkan me derruba então quando eu vi a mortal 2 na arcade nosso filho louco louco que louco no jogo vou pegar que eu vou pegar esse corpo não pegar o escorpio ainda controlo quem caracas eita merda o esquema dele assim ó tem que ter uma paciência e calcular mas todos os personagens que têm esquema para ganhar da máquina todos é só que eu consigo dar 10 engraçado eu consigo olha dois hits se você baixar a máquina te joga para o outro lado para facilitar sua vida coisa que não acontece no na versão da mortal 1 né você fica abaixada a máquina vai começar a citar soco aqui equilibraram mas o jogo ainda continuou mais difícil o que que a mortal 1 é engraçado e vai deixar o sonho com soco e você vê e você dá um boi do quem e você pode ver que vai muito sangue e tá aqui galera fatais dele você pode fazer em qualquer distância dois para baixo dois para cima e botão quadrado então para você não não pular você segura defesa dois para baixo dois para cima e o quadrado aqui no caso que eu sou com alto aí baraca é um personagem inédito um personagem inédito para época é claro né uns personagens melhores não tipo assim um dos mais um dos que mais tem a ver com o jogo né ele é aí cara que eu esqueci ele é irmão de milena e na época não tinha essas malícia galera incrível que pareça só foi adquirir essas malícia de combo depois o jeito que os personagens que escofes deram nossos três e ficaram muito foda é um jogo que eu não é não canso de jogar até hoje até que eu comprei a coletânea vamos falar da coletânea vamos falar do jogo a coletânea eu já nossa nossa eu nunca fiz isso dei dois socos em um ali é mais rápido o jogo né muito mais rápido que na mortal 1 ou seja os caras conseguiram caprichar o que era bom né que a mortal 1 é boa e aqui você consegue dar um chute pelas costas do adversário galera coisa que na mortal 1 você não consegue e isso aqui facilita muito mas eu consegui é que ele me deixar fazer isso e os personagens que são gigantes eu esqueci muita coisa a gente esquece né é muito tempo agora tirou mas mas já dá um chute pelas costas dele quando eu lembro do segundo lembro que ele corta o adversário ao meio com a lança só lembro do sub-zero ser os dois eu gostaria de soltar um bolão Scorpio sub-zero eu gosto particularmente mais do sub-zero Scorpio zero réptil o jogo é muito escandaloso né e da hora se você ligar só TV no volume bem alto nossa você vai pirar então essas molecada aí que tá acostumada vou repetir de novo né adoro eu enfrentar a Odão Ford adoro fez as nossas molecadinha né comparando vocês estão acostumados jogar Mortal Kombat 9 10 aí então eu prefiro essa eu prefiro essa porque eu acho que tem os movimentos e a tarde e a sua parte a próxima nossa meia meia tela do trabalho de próximo quadrado seguro quadrado nossa é segura quadrado baixo três para frente e solta ou se conseguir e aí eu acho que ela não consigo ganhar dele não quer segura quadro e olha incrível a o bom dessas coletâneas novas que ele disponibiliza né os golpes os fatais tudo você não tem que recorrer a revista ou a internet tá aí a Milena personagem também né está irmã de baraca e a galera a pessoa que fez a Milena a pessoa tipo atriz né que fez a milha que fez a Milena fez a Kitana e fez a Jade ela fez as três personagens o movimento das três personagens mais fácil de terminar também a Milena é verdade é uma das personagens fáceis de terminar o jogo e aí não matou desgraçada então você calcula e vai fazendo isso só só que nela é mais fácil de acertar e aqui eu consigo frente chip é dois para trás um para baixo e com o triângulo dois para trás um para baixo com o triângulo a nossa não vai é deixa eu esqueci a gente esquece mas eu tô fazendo para baixo um para baixo com o triângulo aqui da hora aí tá compre um bonequinho né não sei eu acho que os caras tiraram se tiraram eu vou achar até bom que na época para você fazer um fatais uma base olha lá eu estou um troféu porque na época galera para você fazer um papai um papai tinha uma base você não tinha você tem que apertar o botão de soco então era um pouco meio chato de um pouco meio chato você fazer e se os caras corrigiram isso vai ser uma boa hein vou tentar uma parte depois e deixa eu ganhar retalho e aí ele vai lá e me dá um rodo 17 minutos para vocês não tem noção de como que eu gosto de game antigo não tem noção tem que jogar o tombe rider galera também está sendo um paudeira para terminar o 2 que eu vou fazer aqui e uma parte dele é para trás né nós temos perdi dois para trás um para baixo para baixo dos patais a invert é um para baixo dos patais no caso uma parte dos patais do triângulo um para baixo e dois para trás um para baixo dos patais não foi um para baixo dos patais só que tem aquela regra se conseguiu roubar roubar que é muito foda galera ali no fundo ali o king a gente achava na época dá para jogar contra o homem do fogo através de um código tinha esses boatos nas revistas antigas que a gente podia jogar com o homem do fogo lá no fundo ou pelo menos contra o homem do fogo lá no fundo mas é tudo tudo não passou de um boato e você não pode jogar com ele e nem contra ele me jogando desse lado aqui deixa eu ver para derrubar no estágio patate eu tenho que segurar o botão segura o r2 baixa da sua frente o baixa da sua frente a frente o r2 baixa da sua frente a gente esquece por último ano baixa da sua frente r2 ou solta r2 a gente esquece não vai chegar lá não consigo fazer baixo desse pra frente dois baixa da frente ae dois ó louco ó E aí a gente fora galera eu me empolgo quando eu faço gameplay de um jovem que me marca a infância galera essa mensagem aí é só você desligar o modem viu wi-fi que não fica aparecendo não até o setorizar fica aparecendo a mensagem a entrada do portal Scorpio vs Scorpio e foi vamos ver se consigo fazer um babalit vamos ver se eu consigo fazer um babalit vou usar os comandos de soco para ver se é verdade não ou era estou fazendo confusão acho que não podia defender galera só botão de defesa para fazer o frente ip não tenho certeza o movimento do babalit baixa dois para trás baixa dois para trás do triângulo baixa dois para trás e baixa dois para trás não saiu o chato olha não enfrentei ali a interrogação galera é a Jade para você enfrentar a Jade você tem que ganhar do seu inimigo antes da interrogação só com o botão de chute aí você vai ser transportado para golos layers do mortal 1 e enfrenta a Jade a Jade é a ninja a mulher é imune a magia e ela anda muito rápido igual Scorpio olha anda muito rápido eu gosto igual o reptile é muito a 1 e agora você me pergunta mortal 1 ou mortal 2 eu gosto das duas só que a mortal 2 ainda consegue superar né galera para 2 a mortal 2 não tem jeito eles conseguiram superar conseguiram melhorar o que já era bom eu acho que é verdade eu acho que eu não tô conseguindo soltar esse patate e eu tô no quintalho já eu não consigo fazer o final o quintal o quintal é bom da hora de jogar putz e é jogar contra ele a galera ele não é tão difícil quanto parece não viu ele tem um esquema também ó ele tem um esquema ó você pula deve ser o de cálculo deles da os programadores né você pula ele dá um soco ó ó eu sou eu sou eu sou que não pega ó ó muito da hora né vou terminar com todos ainda para o meu outro canal já que eu tô aqui eu vou terminar o jogo né ó ó cê pula é ó ó eu admito admito que o amor é mais difícil eu pintar é Tá aí o imperador Shao Kahn, nossa muito foda galera Shao Kahn, Shao Kahn Shao Kahn a gente tem isso aí também Nossa aí Muito foda É assim, se o primeiro round ele vem te arregaçando, no segundo ele te dá uma molisa Ó, ele te dá uma molisa Aí no terceiro, se você ganha esse aqui por exemplo, aí ele te vem arregaçando Aí ele te vem arregaçando no terceiro, calma, já perdi os dois Acho que eu vou pegar só mais um galera Vamos pegar aqui o Vou pegar esse Voletário Se eu perder geras Caracas Acho que o esquema era isso As vezes você errava o comando dele fazer isso Engraçado né Eita lasqueira Ai galera, eu aceito Acho que eu logo Que merda galera, eu acho que eu vou logo Putz, eu saí do jogo Burrice Ai galera, é isso aí Acho que agora vai dar bug Vai dar bug aqui na jogatina Não pode sair do jogo não que você está gravando Mas vamos ver aqui E aí